Agora a gente vai falar de um assunto extremamente importante que todo mundo vai se identificar. É muito difícil não se identificar com isso, gente. Fome emocional. Quantas vezes você já correu pra geladeira, já correu pro armário de doces da sua casa, de bolachinhas, de chocolates? Num momento até quase que beira o desespero, né? Pra tentar suprir alguma necessidade que você tá tendo aí. Só que essa necessidade não é física não. A gente vai ver nesse VT, veja aí. Depois de um dia estressante, você chega em casa e resolve afogar as mágoas em um pote de sorvete ou em um prato de brigadeiro. Mito? Pelo contrário. Cenas como essa, popularizadas pelo cinema ou pela televisão, são mais comuns do que você imagina. O nome disso é fome emocional, que é quando você come mais para compensar o que está sentindo, do que por real necessidade. E nas ruas, não é difícil encontrarmos quem já não tenha passado por isso. É o caso dessa jovem, que terminou um namoro e ficou muito abalada. Primeiro namorado que eu tive, eu namorei e tal, e quando terminou, que foi aquele Deus nos acuda, eu não comia nada. Eu sempre fui muito ruim de comer. Eu passei a comer quase de tudo. E aí eu comecei a atacar a comida e hoje em dia eu gosto de um monte de coisa que eu jamais imaginaria que eu ia comer. E não é só em momentos de tristeza que a fome emocional se manifesta. E agora, né, feliz com o namoro, os dois comem bem à vontade. Esse é o problema também. Acho que é tanta ansiedade, ou uma tristeza, ou algo emocional, deixa mais para baixo, você busca realmente, né, o descontar na comida. Mas quando você está feliz também, você come, come porque está feliz. Acho que é tudo emocional mesmo. Leva a gente a fazer coisas que só Deus duvida. Apesar de parecer algo inofensivo, essas atitudes devem ser levadas a sério, pois facilmente elas podem se transformar em uma compulsão. E é sobre a fome emocional e as suas consequências que vamos falar agora aqui no nosso Revista da Cidade. Ai, eu estou morrendo de rir aqui dessas imagens. Como é que eu tenho uma série? Tudo bem. Mas a gente precisa... Não tem como a gente nos divertir com essas imagens agora do pote de confeitos de chocolate, que deveriam ser substituídos por castanhas ou sementes de girassol, obviamente. Vamos falar com a doutora Juliana Bica, endocrinologista e nutróloga, que está com a gente hoje. Tudo bom, linda? Tudo bem, Juliana. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É a gente que agradece. Porque é um assunto que eu acho que a gente tem que tratar até com uma certa leveza, no sentido de que todo mundo se identifica com isso, né? E tudo bem, é um assunto sério porque pode trazer complicações físicas muito importantes, obesidade, né? E tantas outras complicações que a obesidade vai trazer. Mas é impossível você que está assistindo agora não lembrar de uma situação recente que você passou e que você acabou descontando na comida algum tipo de situação emocional que estava ali pendente na sua vida. Como é que a gente pode identificar que isso se tornou um problema na vida da gente? Se é que todas as situações são um problema. Tem algumas que são mais, tipo, ah, se você tem alguns momentinhos só, beleza, está liberado ou não. Então é assim, ó. Uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente precisa começar a diferenciar é o que é fome e vontade de comer, né? Fome é uma necessidade fisiológica, você precisa de nutriente para manter sua saúde, para manter seu nível de energia. Vontade de comer tem a ver com prazer. Então você não... Quando a gente começa a aprender a diferenciar isso, a gente está num caminho de uma alimentação um pouco mais saudável. O que acontece hoje em dia? As pessoas têm tido um acesso muito fácil, muito rápido a alimentos que a gente chama de altamente palatáveis. Que são esses aqui. É. Tá? Tão fácil abrir um pacote disso aqui, né? Exatamente. São alimentos que a gente olha e já tem vontade de comer. Não, é só abrir um pacotinho e comer, não precisa preparar nada. É, exatamente. E isso desperta no nosso cérebro reações diferentes daquelas reações simplesmente de controle para a nossa nutrição. Então, uma das grandes razões das pessoas estarem com tantas dificuldades para perder peso e esse problema de obesidade galopante no mundo inteiro é o acesso fácil ao alimento de alta caloria. De baixa qualidade. De baixa densidade nutricional e essa ligação extrema com prazer imediato, tá? Então esse é o grande problema. Você me perguntou, o que a gente pode fazer para evitar? Por exemplo, evitar que o alimento seja a nossa única fonte de prazer no dia. Entendeu? Isso é muito importante. E é muito difícil combater esse tipo de comportamento. É uma questão mais comportamental mesmo, né? Total. Porque, assim, a gente vive hoje um mundo altamente estressante, né? Aí as pessoas se estressam no dia a dia, no trabalho, engole um monte de sapo, muitas vezes, e chega em casa, abre a geladeira e fala, eu mereço, eu vou me dar esse presente, que é me acabar nesse chocolate, me acabar nesse bolo, me acabar nesse pote de sorvete, porque assim eu estou compensando, eu estou me presenteando por uma situação ruim que eu vivi no meu dia. Exatamente. Só que a pessoa não tem muita noção nessa hora, que o prazer é imediato, mas ele não é duradouro depois. Vai dar vontade de comer outras coisas no futuro. E ele vem com culpa, Regiane. E você está fazendo um dano terrível para o seu organismo também. Quer dizer, você está se penalizando duas vezes. Exatamente. Uma das grandes chaves é a gente tentar identificar se naquele momento que você está com vontade de comer, existem outras emoções associadas. Então, você está com raiva, você está frustrado, você está cansado, você está ansioso, você está eufórico. Isso já é, por exemplo, uma pista de que aquilo não é só fome, aquilo é vontade de comer, aquilo é ansiedade, aquilo é angústia. E depois que você sacia essa fome, vem uma certa culpa. A gente trouxe, eu pedi para a produção para trazer, para projetar para a gente ir na TV, um gráficozinho que, de certa forma, ajuda o pessoal de casa a encontrar essas diferenças. Então, vamos lá. A fome física é uma fome que vai crescendo, ela é gradual, ela vai aumentando ao longo das horas. E se você não tem um alimento ali disponível na hora, você até consegue andear. A fome emocional, a fome psicológica, ela é súbita, ela vem de repente e ela tem uma urgência em obter aquele alimento. Nisso, a televisão ajuda muito, né? Nessa questão urgente que tem na fome emocional, né? A gente está assistindo ali um filme e, de repente, aparece alguém comendo uma pipoca, comendo qualquer coisa. Se a gente não para o que está fazendo, vai lá fazer a pipoca ou pegar o chocolate, parece que a gente é a pessoa mais infeliz do mundo. Exatamente. Então, assim, isso já é o segundo item ali. A fome física, ela pode ser satisfeita com qualquer quantidade, qualquer tipo de alimento. A fome emocional, ela é específica. Você vai ter vontade de comer aquele chocolate, aquele sorvete, aquela pipoca. Ela é muito específica para um determinado tipo de alimento, que geralmente é um alimento que tem bastante caloria, que é muito palatável. A fome física, uma vez que ela é satisfeita, você para de comer. Existem gatilhos hormonais, enzimáticos, metabólicos, que às vezes, olha, deu, acabou, você está saciado. A fome psicológica, ela é muito mais difícil, né? De saciar. A fome física, você termina de fazer sua refeição, você não se sente culpa, você se sente tranquilo. A fome psicológica, ela vem geralmente, ou a fome emocional, ela vem com esse sentimento de culpa, de tristeza depois. É porque, normalmente, você exagerou, né? Aí você fica pensando, hum, isso aqui não vai ser bom. Prato cheio para distúrbio alimentar, né? Essa culpa toda ligada à alimentação. É verdade. Manorexia, bulimia, compulsão alimentar. A gente pode fazer algumas substituições em casa? Porque uma política que eu adotei já há algum tempo, que eu percebi que eu estava desandando, posso dar meu testemunho aqui? Eu estava desandando feio na questão chocolate à noite, depois do jantar, aquela televisãozinha de dormir, meu, era um horror. O que eu comecei a fazer? Não comprar. Eu não passava nem no corredor do mercado, eu passava com o carrinho assim, já olhava, hum, aqui não. E passava reto. Então, quer dizer, não ter em casa ajuda nisso, ou é um sofrimento ainda maior, falar, ai, por que que eu não comprei? Eu devia ter comprado, porque você é tão mais feliz agora. Ou a gente também, além de não comprar, substituir por outras coisas que você trouxe aqui, que eu estou vendo que tem coisas bacanas, tipo, ter sempre uma castanha em casa, que pode ajudar, ou, enfim, outros alimentos que a gente possa ficar compulsivamente comendo para tentar também, que não vai fazer mal. Muitas vezes a gente precisa desse movimento repetido de ficar beliscando, né? É, é. E existem alguns conceitos que, deturpados até em relação a essa coisa de alimentação, que não nos ajudam. Por exemplo, a gente fala, precisa comer de três em três horas. Então, às vezes, a pessoa, ela acha que ela tem que fazer verdadeiras refeições de três em três horas, o que é diferente de fracionar a comida, né? Você fazer escolhas mais conscientes. E escolhas mais conscientes implica também você tentar identificar, se você está com vontade de comer, por exemplo, um sorvete, quem sabe você não está simplesmente com falta de energia, você está comendo mal, você precisa de triptofano para aumentar a produção de serotonina. Vamos tentar, quem sabe, substituir por outras fontes de triptofano e de energia o salmão, que é uma fonte muito boa, as castanhas, a semente de girassol, também são alternativas boas. Você está morrendo de vontade de comer chocolate, podemos pensar que pode ser também uma deficiência de cromo, de magnésio. Então, uma boa saída é você tentar procurar alimentos que tenham esses minerais para tentar substituir. Então, vai aí, nem tem aqui, mas a canela é um grande exemplo, os ovos são os exemplos interessantes, né? E também, não só na comida a gente pode fazer essa substituição, a gente pode substituir a fome emocional por um comportamento menos destrutivo do que descontar na comida. Que tipo de situações que a gente pode se colocar nesse momento que dá uma vontade louca de comer alguma coisa? Uma das coisas que eu acho que ajuda muito é a prática do exercício, né? O exercício também alivia a tensão, aumenta a produção de endorfinas, isso melhora o nosso humor e diminui um pouco a angústia, serve como uma válvula de escape. Eu acho que isso é uma grande sacada. Coisinhas simples do dia a dia, tipo, você não tem o tempo de sair e fazer uma caminhada, sei lá, vou brincar com o cachorro, enfim, coisinhas da casa, assim, que possam desviar a atenção. Você sabe, Regiane, que até coisas mais simples ainda, por exemplo, apetite, vontade de comer, está muito ligada, obviamente, a paladar, né? Ninguém tem vontade de comer, esse comer emocional, dificilmente você vai ouvir alguém que está com vontade de comer maços e maços de rúcula, né? Geralmente, são alimentos, assim, mais saborosos. E a pessoa com maço na mão. Você não ouve isso, né? Piada de salão. Então, são geralmente alimentos, assim, muito mais saborosos. Por quê? É um prêmio, não um presente. Esse gatilho sensorial, ele fica ligado diretamente só ao paladar. Então, quem sabe se a pessoa começa, gente, a ir se alimentar num lugar mais prazeroso, com mais silêncio, com cheiro legal, com calma, desliga o celular, desliga a internet, desliga a TV, se conecta melhor, usando todos os sentidos, que talvez isso vá te ajudar também a reduzir toda essa vontade de comer. É, e mesmo quem come na rua, existem formas de você também, ah, mas é tudo muito cheio, realmente, horário de almoço, principalmente aqui na região da Paulista, é um estresse, ó. É maluco. Mas existem muitos restaurantezinhos menores, que não tem tanta fila, que você não precisa pegar uma fila pra pedir, por exemplo, número 1, número 2, número 3. Esses. Esses, né? Aqueles que a gente já conhece. Agora, eu achei muito interessante na pauta, você colocou uma sugestão que eu achei maravilhosa. Porque, assim, tem uma dificuldade muito grande da gente identificar emoções, né? A gente trabalhar as nossas emoções pra tentar entender o que tá acontecendo, por que que a gente tá tendo aquele tipo de comportamento destrutivo. Aquele diário que você sugeriu, eu achei isso bárbaro, gente. Ouçam essa sugestão e você vai ver como isso pode te ajudar. Isso é muito fácil, gente. É muito barato, é muito rápido. Você não precisa nem mostrar pra ninguém. Isso basta pra você, de casa, fazer uma autoanálise. Comece a anotar todos os dias o que que você comeu. Uma coisa de forma bem franca, sem nenhuma autocrítica, nenhuma culpa, nenhuma angústia. Anota. Anota o dia, anota o café da manhã, os lanches, os horários, o sentimento que você tava naquele momento. Como que você se sentiu depois. Fantástico. E começa a revisar isso. Só o fato de você escrever e olhar praquilo, já tá te ajudando. Então, olha só que interessante. Você vai conseguir fazer uma avaliação depois de você mesma. O que você comeu naquele momento, o que você tava sentindo quando você buscou aquele alimento. E o que você sentiu depois. Saciedade? Beleza, mas veio acompanhado de culpa. Aí você vai conseguir identificar todos esses passos que ela colocou aqui no telão pra gente. E se analisando a gente consegue resolver tanta coisa, gente? Isso é tão bacana. Olha, eu achei essa sugestão fantástica. Faça isso por quanto tempo? Uma semana? Um mês? Às vezes tem gente que precisa fazer isso sempre. A vida inteira? A vida inteira, né? Beleza, bora lá. Grande parte dos problemas de saúde das pessoas hoje em dia tá de certa forma associado a se alimentar mal e ao ganho excessivo de peso. E isso eu acho que é um exercício interessante pra todo mundo, inclusive pra quem não tem problema com a balança. E o legal é que você vai ficar livre não só das questões emocionais que te afligem, como também você pode evitar um diabetes no futuro, a obesidade que traz tantas coisas, a hipertensão, enfim, N problemas. E encontrar prazer em outras coisas, em se relacionar, em praticar exercício, em descansar, não só em comer. Eu achei muito legal os comentários com as pessoas, só pra gente ser rapidinho aqui no Insta, todo mundo falando, essa pauta foi pra mim, realmente é o que eu faço em casa, tenho vontade de comer gordices, coxinha, pão, bolo, etc. Enfim, tem muita gente aqui se identificando com o assunto, não dá tempo de falar o nome de todo mundo, mas eu quero agradecer demais a doutora Juliana Bica, que é endocrinologista e neutróloga, e esteve com a gente aqui, ela também é membro, olha que chique, vou me ajudar aí no inglês, hein? Endocrine Society and Fellow Researcher em Neuroendocrinologia pela Columbia University. Muito chique. Ai, obrigada, chique, nada. Parabéns pelo assunto sugerido maravilhoso, viu? Ajudou muita gente. Obrigada, viu, Ju? Até a próxima. Gente, que assunto bom!